Ó, beijinho, eu vou rapidinho, eu volto rapidinho Vocês podem ficar à vontade, vocês já conhecem um pouquinho da casa, mudei qualquer coisa Ele ganhou 50 milhões Ele ganhou mesmo na Mega Sena Ele colocou um advogado que quer tomar conta Olha, um contrato, um contrato de advogado É o que? Já vinha me roubar? Eu não tô entendendo Vieram me roubar sim Lucas, calma, pelo amor de Deus Calma, Lucas Lucas, Lucas, calma, você pode se acalmar, por favor? Você tá gritando aqui É, pois é Eu vou acalmar, eu quero uma explicação plausível Eu vim da pobreza, eu quero saber se o que você quiser fazer Calma, calma aí, olha, por que você surtou assim, do nada, gente? Isso não é explicação, você fala de explicação Calma, Lucas, calma Você não falou pra gente ficar à vontade? Você não falou? Fica à vontade A gente descobriu pra ver se a gente encontrou alguma coisa legal É, eu não conhecia a casa amiga falsa, né? Isso Então, a gente veio apresentar e a gente acabou mexendo... A cabeça encontrava alguma coisa legal A gente não sabia que ia encontrar A gente achou o seu documento, a gente leu a curiosidade normal, entendeu? Até peço desculpa, né? Não é atenção Tá, eu peço desculpa também, porque eu vim da pobreza Eu fico com medo, né? De alguém querer me roubar, pegar minha fortuna Eu nunca tive as primeiras coisas que eu tô vivendo, entendeu? É que eu ainda tô nesse momento de ser pobre e virar rico Eu tô conversando um pouco mais... Tudo bem, você e sua chora A gente não ia te roubar Não, eu tô até me tratando, inclusive... É... Tava até sem companhia de terapia Eu posso ir com você? Ah, pode Se você quiser, a gente pode ir junto Ah, eu fico mais tranquila Eu posso ajudar ele Aonde que você vai morrer? Na terapia É, Maíra Ó, você não viu que ele gritou assim? Tá bom, Maíra Ele tá pedindo ajuda Eu posso te ajudar também Inclusive, essa atitude que ele teve aqui é uma atitude de ônibus Porque ele errou Oi, Maíra Ele errou, ele surtou aqui, ele errou Mas ele pediu desculpa Falou que tava fazendo terapia Atitude de ônibus? Sim, sim, ele teve uma atitude dobra Ele ia surtar, eu já vi vários Ele não me faz surto Eu não me importava na casa, não Não se faz de coitado ficar Eu fico com medo da minha vontade Não, não Ele vai me desabia Vocês não precisam disso, né? A gente furtou Ele surtou, ele surtou Eu, 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 eu Não, assim, nunca Tudo que eu quero é que você me perdoe Que vocês me perdoem Não, eu já te perdoei, Lohani Ele teve um tipo de nópio, Lohani Ela vai me acompanhar, né? Eu vou Quando que a gente erra, a gente não consegue pedir perdão Reconhecer o erro Ele reconheceu que tá me dado Parabéns, você é um outro homem Ele reconheceu Inclusive, hein, Lucas Ele amadureceu Ele amadureceu, hein? Ele veio, ele surtou Ele já pediu desculpas direto E ainda tô fazendo terapia e Vanessa vai comigo É, isso que é E mudando de assunto, hein? Não, é como ela vai, né? Mudando de assunto Minha senhora sempre foi dirigida aqui em carro Então, se você quiser Pra mim, ó Pra mim, me diz Sabe, meu amor? Tu sabe? Eu não sei Júlio, eu te falo ainda mesmo Júlio, menos Júlio, menos Tá virando criança? Bora Tá virando criança? Você me leva? Você me leva? Pela certeza Aí, vocês fariam pra semana? Tipo, a gente ir pra praga? Sim Pra mim, me desculpar mesmo pra vocês Eu deixo o Júlio esse final de semana mesmo Esse agora? Uhuhu! Sério? Vou aproveitar e dar uma volta aí no carro Não, não Não, não Eu sei que você quer também Ele vai deixar o finalzinho Você quer sair daquele carro, não Quer? Tá bom, então Esse agora? Pode Pode No final de semana, pode Isso aí Eu acho que depois no outro Pode ser com a Vanessa Boa Não tem nada Agora eu vou embora, gente Um dia você vai deixar comigo Com a Lua, né? Com certeza A Lua tá dirigindo Agora eu vou embora, claro Que a gente tem muitas coisas pra fazer Entendeu? Embora? Não, vocês não vão embora Vocês não vão embora agora, não A gente vai embora Eu vou mostrar a casa pra vocês Entendeu? Não, Lucas Hoje não Chega mais pra cá Chega mais pra cá Hoje não Hoje a gente vai embora Não, tem que ser hoje Tem que ser hoje O que tem que ser hoje? Eu vou mostrar a casa pra vocês A gente já viu a casa Pra vocês ficarem na vontade De ter o outro dia Tá bom, Lucas Se eu fosse vocês me ouviram, tá? Eu já pedi desculpa Olha, a gente vai embora Eu já vou emprestar o carro do seu pai Você aceita Por favor Por favor Vem a minha campanha Que eu vou mostrar a casa pra vocês Pode me pintar É, você Você tá apoiando isso Você tá apoiando essa sem vergonhice deles Parabéns Ele mudou de morro rápido A gente já conhece bastante É, a gente já viu Eu considero esse quarto muito especial É, muito lindo É, muito lindo E o outro Porque o outro tem banheira, né? Ai, mas eu também deito esse quarto É tudo meu Eu deito o meu Com certeza Me dá ideia mesmo Eu tô precisando mesmo De bastante Eu posso Você quer que eu vire mais sua amiga Pra eu te ajudar Olha só Julio Julio e Maria Vocês estão bem acelerados Maria, vai com calma Que fiança é essa Eu posso te apreciar com alguns amigos A gente sai juntos Todo mundo Pra quem você quer sair com ele Eu quero ser amiga dele Não precisa eu ficar preocupada com nada Entendeu? Eu tô rico agora Tô que nem vocês Entendeu? Não, a gente é rica só de Deus Eu? Eu? Eu não rica só de Deus Inclusive Inclusive Eu acho que vocês tão especial Tão especial Que eu tenho até uma ideia Me acompanhem aqui, por favor Vão até lá A gente vai se embora Eu vou mostrar uma coisa Você também tá bem acelerado Membro Tá todo encantado com o carro Contratar a melhor chefe daqui do Rio Pra fazer um jantar aqui pra vocês Não, pra gente Não, pra gente Não, pra gente Vai ser muito Vai ser muito Vai ser muito Vai ser 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 Pra mim é felicidade Pra eu gostar com vocês Entendeu? Eu vou ter felicidade Faz sim Faz sim Eu venho Eu venho Daqui um dois dias Tá bom, né, Júlio? Tá bom Aí depois você curte com o carro Que tá ali, ó Pois não Vai ser top Te esperando Olha lá, Júlio Não vai esperando A porta aperta já Esperando É, irmão Muito obrigada Pela recepção Por ter mostrado a sua casa Eu também Mas você vai vir adiantar? Daqui a dois dias Não marca nada Não, a gente vê não Ai, ô Lucas Eu vou, eu vou Eu e Maria A sua vida nova pra gente E agora a gente vai Tá bom? Eu queria ficar mais Você não vai ficar mais Porque eu não terminei de mostrar ainda Você já viram aqui? Olha aqui Você já viram o carro? Os hóspedes, beleza? Eu já vi A gente conhece Olha só Dá pra ficar bom Já conhece Tá escuro, né? Mas dá pra ver aqui Então Eu quero convidar vocês Mas primeiro me fala Você vai vir no jantar Fala pra mim Eu venho Vai, pode, vai Eu quero todo mundo aqui Pro jantar Com certeza aqui já vai estar modificado Que eu vou Pode você dar uma conversa? Eu vou encher Você já vai Com certeza aqui É tudo nosso Tá vendo? Vai, gente Vai indo Vamos, meu pai Vamos, meu Pera aí Vai indo não Que eu ainda tenho uma coisa aqui Uma coisa muito importante Pra mostrar pra vocês Que que foi, Lucas? Gente, eu tenho várias coisas Que que foi, Lucas? É sempre uma coisa de gente Esse pedido aqui Eu considero muito Entendeu? Escolhi Pra dar pra uma pessoa Muito especial Entendeu? É um presente caro Entendeu? Mas valeu a pena Entendeu? Porque essa pessoa É muito importante Vai me ajudar em algumas coisas Entendeu? Agora que eu estou fazendo terapia Entendeu? Agora que vocês estão me entendendo Me conhecendo mais Né, Lohane, né? E aí Eu acredito que essa pessoa Vai gostar muito É pra você Maria Pra mim É muito legal o gesto Mas a Maria Não pode aceitar Dá pra ele A Maria Ela não vai aceitar Ele quis dar pra mim Maria Você não vai aceitar Maria Sem medo Eu amo porque é muito caro Deixa eu ver Ele deu Eu quero te ajudar Eu quero te ajudar no carro Cadê? Eu quero te ajudar no carro Cadê? Olha, tem um espelho aqui Nossa Olha Espero que você goste É um presente muito especial Entendeu? Eu comprei Nossa, é muito caro Entendeu? É muito caro É muito caro Né, Maria? Isso incrível Tô até tremendo Não, eu vou até Eu vou até Tipo, a gente te ajudar Me ajuda, me ajuda Vamos até ali Vamos até ali Vamos até ali Eu vou te ajudar Entendeu? É tudo seu É tudo seu Eu vou te ajudar Ai, ele deu pra mim Ai, ele ficou louco Ai, ele ficou louco Eu acho que vai estar aglindo em você Entendeu? Deixa eu ajudar Entendeu? Aqui, ó Já tercei, ó Tô ficando rico Olha aqui, ó Caramba Eu ia ter botar o cordão da Tiffany Tô ficando rico Eita Da Tiffany Vocês conhecem, né? Da Tiffany Fica bonito, gente Da Tiffany Da Tiffany, da Tiffany Da Tiffany, é fininho Aqui, é de osso Caramba Aqui tem muito Ombidom muito Tem que sair do seu carro Eu amei Eu amei Um presente muito especial Legal Ó, especial é pra mim, né? É, que louco Uma pessoa especial Um presente especial Obrigada Uma pessoa especial Ai, que delícia Obrigada Agora aqui, ô Lucas Eu amo, abraço O que você tá querendo, Lucia? O que você tá pretendendo Dando esse presente pra família? Eu amei O que você tá querendo dizer? Eu não tô acreditando Que você tá falando assim com medo O que foi? Que desconfiança é essa? Nada tá bom pra você, Lucia? Eu não acredito, cara Eu sempre enrola, cara Calma, Lucas Calma, Lucas Eu não tenho que estar com a vontade de ajudar todo mundo Gostar, Lucia Não tá figuring nada E venha essa da Vanessa, Lucia? Eu não tô com inveja Eu não tô com inveja Então, assim, a gente não tá satisfeita com nada Eu não convido pra jantar empresta o carro e vocês me tratam assim? Eu tenho presente caro pra Vanessa? Eu não tô gritando nisso não, cara. Nada tá bom pra vocês. Nada tá bom pra vocês. Eu tava perguntando o que você quis dizer da não, pra gente não falar assim pra ela. Calma, maluca. Mas precisava você falar do jeito que você falou? Parece que não gostou do presente. Calma, Lu, mas é ela que tem que gostar, não é? Mas eu gostei. Sim, mas você não gostou. Eu queria que vocês todos gostassem. Eu não ia dar um Tiffany pra cada um, não. Não, não, é isso, Lu. É isso? Pra vocês ficarem satisfeitos? Não. Calma, Lu, mas ninguém quer. Veja, vocês são as piores pessoas. É porque eles ficaram pobres e agora que eu tô rico vocês querem se aproveitar de mim? Não. Tiffany é caro. Eu sei. Tiffany é caro, cara. Calma, que isso é? Tchau. 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 Tchau.